O que é isso? Olha, eu to sempre pra olhar pra aquele gajo e penso é aquele gajo da Remax. Tudo recruta, né? Ah não, tudo recruta, não. Tudo recruta. Tudo recruta. Vamos homenagear o homem que entrou. Tudo recruta. Espera aí, metam-se em circo. Epa filha da ch... Em circo... Olha aí, spawn peak. Uuu, spawn peak do caralho. Esse é o que eu tenho que ter. Matei Matei Atrás da ambulância Olha para cima Metam-se aqui Olha para cima Você tinha olhado mesmo para cima Metam-se aqui Metam-se aqui Olha para o Diogo Opa, tu vais morrer? Olha para o Diogo Para a foto Para o quê? Porra Posso? Oh my god Não dá Bora, 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 bora Estou descolido, estou descolido Cuidado, não dá um gaste ali atrás Aqui não está, bora, bora, bora Calma, deixa-me agarrar de uma granada Dá-lhe cunha Tem uma habilidade especial, não pode ser Descolido E arrebentou o mochilho O que é que mandou-me uma bomba? Não sei Ai não, eu ainda tenho uma bomba na mão Só quando tu... Não, tu não sabes o que é que é uma bomba Meu, não é isso Tu tiras o coiso e tu tens agarrado uma merda Só vou te largas isso aqui de 90 Se tu tiras o gatilho Mas só tiras o clipes O que é que o clip é? Meu panta, panta, quem é teu? Era o Alex que tinha Pois é, eu monto a foder Tá, mas que eu vejo Vamo, 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 eu vou pegar, eu vou pegar Vou tentar pelo menos Ai o gaste tava todo duro Como é que nós ganhamos isto? Ele vai fazer spawn pick Ele vai fazer spawn pick Watch out for spawn pick Noobs O que é que já morreu? Para que é que estás a falar? Noobs, watch out for spawn pickers É pá, não, não Chiqui briki Chiqui briki Chiqui briki Cuidado com spawn picker Cuidado com spawn picker Matei, matei Kongloide O que é que foi com o caralho? É que eu Acertei no game Foi o meu deck O Henrique deu o suporte O Henrique tá de LMG Olá Olá Intel Nice santinha Se você é permitido falar assim Olhe, 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 olhe Olhe, olhe, olhe Tengo na hora Andarete Deu utilizar x Caralho, caralho A força é a força E a poderosa que é A vida nos criou Nos faz crescer É a energia Nos envolve É que vai com o caralho O que é que o caralho? Caralho, caralho, caralho Quero dar um irmão Quero dar um irmão Quero dar um irmão Não é por nada, mas eles têm um tricter na equipa. Você é sério? O Odessy não me foda a mim. O que é que eu tirou um C4? Eu ia dar um tiro nessa merda. Calma, nós temos esta parede aberta, acho uma boa ideia. Foi o ardo. O ardo diverte-se e começa a arrebentar esta merda toda. Foi o ardo, caralho. Onde? Onde? Oh my god, Jami. O ardo disse que ia fazer um buraco. Aia não, ardo. Tu abris desta merda, eu fodi-me. Então, vem para aqui. Não dá. Ele está ali, caralho. Foda-se, ardo. Obrigado. Tu também passaste na frente. Estou muito tapado, calma aí. Estou muito tapado, calma aí. Sei, sei, sei. Digas, olha aqui, temos uma nova... Ui, ui, estou apanhando. Não, fui eu matar um gajo. Uma força só. Doze. Não. Não. Vão a ultima. Estou ou com um raio. Não! 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 And... .. Ois an coolest, A warrant. No kitchen. Dockが suit рубinaって nevoa. Geta, dock. Conte para a baile. A passada na iki lord Posso... O? Você está salvando a minha feelings? Look at my camera. Não, 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 não Olha, olha seu carro pra fora. Eia filha da... NANI? UMA GUNTA. Ai, ia não. Deus, eu já vi isso. Porra. Não tá aí ninguém. Isto é o quê? É que nos abertou em a fixação. É que nos abertou. É que é só de vento. 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 Vamos ver se conseguimos chegar assim. Pha, não. Não sei se não. Ah, porra. Ah. Vamos ver. Pegue. Foda. Ha, tá chorando. Não dá uma coisa Jesus Não? Não dá uma coisa O que? O que? O que? O que? O que? Eu não vou dizer nada Não é? Não é? Você viu o que? O que? O que? Que tal, que coisa é extra. Meu, quieto! Santinha, você tá me dando pra mim. Vai, bora, bora. O gajo tem as vezes de se meter à frente. Tá quieto! Neste à frente, este à frente, sai daí. Santinha, mete à frente e tá quieto! Estou com a escudo ativa. Ela tá muito alto de pouco. Olha, queres ver? Essa também tá de alta. Não sei pra que é que tu me dizes. Tá muito low, tá muito low. Tá ativa deste. É a última. Vai ter com ele, vai ter com ele. Faz pressão. Vai, rápido, vai, rápido. Vai ter com ele. Tirou a escudo ativa. Tirou a escudo ativa. Segue-me. Não quero. Eu tô de cover. Eu tô de cover. Então, é pra entrar já. Claro. Ok. Tá à direita, tá à direita tio. Deve ter com ele. 회... Existe.. Olha, deixa-me fazer uma certa.. Oh my god! Este garaje é a coisa fica. Este garaje é o pedaço? Não, isto tá sempre a carregar. Sério? Olha aí! Tenho duas agora! Duas! 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 Tu perdes vida, meu! Calma cá! Abre esta, abre esta! Oh! Metam aquele meme do pute... Crack! Música Abre 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 abre-se Legenda Adriana Zanotto